Música 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 Eita a música sofrida Alôzão de Amoreira Alôzão também para o grande Zé Miúdo Cabeça Branca Aquele abraço É a rádio Nova Esperança Aquele abraço Princesinha do clube é o palco É isso aí Um abraço para todos vocês assistindo a gente Agora passamos a música de trabalho agora para vocês Música 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 Olha só Eu te chopei de namorado Música Música Você foi apenas mais um safado na minha vida Que lindo Esse mundo que dá voltas E agora Você vem chorar na minha porta Você perdeu o amor da sua vida Música 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 Amiga, você perdeu o amor da sua vida Ele tem a dor Agora vai ser difícil encontrar alguém como eu Te amei, quando eu te passa bem Que está assim, porque eu te acostumei A minha vida, sozinha, mentira, sem você Vamos pra casa, vamos pra casa, tá na hora de ir pra casa Deixa eu dar uma letra especial pra nosso prefeito Doutor Luciano Pinheiro Nosso ganhador Dingo Costa Amanhã eu trabalho, o dia todo Pega É isso aí galera, manda o seu alô, participando com a gente Princesinha do Cumbi aqui ao vivo Daqui a pouquinho tem galera massa, muita gente por aqui Vai ter Lucas Moraes, você aqui ao vivo Cadê, já foi lá? Que hora vai lá? Vai ter um abração especial pra minha maquiadora, o marido, eu nasci Vai cantar de novo? Hein? Vai cantar de novo? Vou cantar de novo, corró, tô cantando corró Vou dar pra roubar Meus amigos aqui no São Paulo Ali, estou aqui com Canova, o cara retraso Vai chamar a Carola pra cantar em São Paulo Porque trabalha lá na prefeitura, junto ao prefeito Vai botar ela lá Vou conversar com a prova, vai lá lá Ele leu aqui e disse, olha Eu quero, eu quero, sai desse cara aí, viu Pronto, vamos lá Vamos lá Vamos lá Trabalha lá com o prefeito de São Paulo E ele é quem gostaram Eu vou chamar ele Caral Moraes Eita São João, deu crise da Cunha, não sei pra ninguém Bora beco Vê assisti, vê dançar Vê Moraes Faz saudade, sem vontade Eu vou ter que conheci com essa decepção Te ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando eu sou de medo Este desejo de sorte, ninguém seja feliz A gente só não foi pra sempre puro triste É gorda, saber que a gente só não esquece a honora Mas o que você vai ser esse do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Sabem que a gente só não esquece a honora Mas o que você vai ser esse do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Ué, meu Cristo Gravando tudo Te ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando eu sou desse sentimento Este desejo de sorte, ninguém seja feliz A gente só não foi pra sempre puro triste É gorda, saber que a gente só não esquece a honora Mas o que você vai ser esse do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Sabem que a gente só não esquece a honora Mas o que você vai ser esse do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Mas o que você vai ser esse do meu coração Nós vamos fazer agora Nossa mais nova música de trabalho O nome dela é Ticket Azizinho Disponível em todas as plataformas digitais E ela é assim, ó Por que você mentiu na minha cara? Achou que eu nunca ia descobrir O seu amor pra mim foi uma farsa Só disse tudo o que eu queria ouvir E eu aqui pensando em você Chorando e sem saber o porquê E você se afastando assim Eu descobri que o problema não é em mim Então pra que você chorar, bebê? Montar mensagens no meu celular Se me ligar eu não vou atender Suas mensagens não vou nem visualizar Então fica calma, bebê? Então fica calmeio Só sem sargentinho vou beber Ticket Azizinho Vem! O que você se afastando assim? E você se afastando assim? E você se afastando assim? Eu descobri que o problema não é em mim Então pra que você chorar, bebê? Montar mensagens no meu celular Se me ligar eu não vou atender Suas mensagens não vou nem visualizar Então fica calma, bebê? Só sem sargentinho vou beber Neste queijazinho Então fica calma, bebê? Só sem sargentinho vou beber Neste queijazinho Galera, vou lá no Instagram, tá bom? Valeu! Tá bom, vai no Instagram, vai lá!